Eu vou falar agora com o Fernando Nakagawa, porque Fernando Haddad finalmente explicou como é que ele vai tratar o novo arcabouço fiscal, que é basicamente o conjuntinho de regras que vai garantir que o Brasil não vai deixar a dívida explodir, ou em tese ele deveria garantir. Nakagawa vai adotar uma espécie de via rápida para tentar aprovar esse novo arcabouço fiscal, projeto de lei ordinária. Explica para quem está em casa por que dá para chamar isso de via rápida. O número de votos que precisa é menor para passar, a discussão pode ser mais acelerada. O governo tem pressa porque quer baixar os juros. Então, Haddad, meu chará disse agora há pouquinho, Dani, que esse texto que foi fechado na semana passada lá no Ministério da Fazenda, começa neste momento a ser discutido entre os outros ministérios da área econômica, especialmente com o planejamento, mas também com as demais áreas. E a partir dessa discussão, o texto será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a tramitação vai acontecer como um projeto de lei ordinário, um projeto de lei comum. E por que é mais fácil? Por que é uma via rápida? Porque, primeiro, para aprovar um projeto de lei, você precisa de uma maioria simples, de 257 votos e não dois terços, por exemplo, como é o caso de uma PEC, de uma emenda à Constituição. Então, primeiro, o universo de deputados para votar é menor, de parlamentares que precisam apoiar é menor se comparado a uma PEC. Além disso, um PL pode ter, um projeto de lei pode ter regime de urgência, eventualmente, o que pula algumas etapas e faz com que a tramitação seja ainda mais acelerada. Então, este texto, que já foi concluído, pelo menos internamente, no Ministério da Fazenda, começa agora a ser discutido com os outros ministérios. E a ideia do Ministério da Fazenda é tentar concluir esta discussão e a apresentação ao presidente da República e fazer a apresentação pública, de fato, deste texto antes da próxima reunião do Banco Central, que vai decidir o juro nos dias 21 e 22 deste mês. São algumas semanas até lá. Por quê? Porque ele, Haddad, quer mostrar esse texto e que, segundo ele, a promessa dele é que vai trazer alguma consistência, um mecanismo, deixar muito claro para os economistas, para o Banco Central, que o novo marco vai dar sustentabilidade e previsibilidade para duas coisas, para o rumo dos gastos públicos e para a trajetória da dívida pública. E o entendimento, ou a esperança, se você preferir, da equipe econômica e do Palácio Planalto é que, de posse dessa informação, o Banco Central possa, então, iniciar um processo de, quem sabe, nas reuniões seguintes, iniciar a queda do juro. É uma trajetória longa, é um caminho longo. Pouquíssima gente no mercado financeiro, acho que praticamente não há quem acredite que na próxima reunião, já no fim deste mês de março, pode haver queda do juro. Ninguém acredita nisso. A expectativa é que, se ele vier, o corte de juro seja no segundo semestre. Mas seria importante ter o marco rapidamente para indicar para o Banco Central que a nova regra fiscal vai ser consistente. É isso que a gente precisa agora. Dani. Querido, muito obrigada pelas informações.